É... Vou só customizar meu carro, Lud. A gente já pode começar aí a fazer os aquecimentos. Nossa, eu vou apelar. Eu vou apelar. Foda-se. Qual que é o carro bom, chat? O quebrado? É o Octane. Dane-se. Tem isso? Tem. É o melhor carro, fisicamente falando, assim, na questão de formato e tal, tá ligado? Sério mesmo? Sim. Aperteu o botão errado. Aí é duro. Opa! Ih, o cara errou. Boa! Vambora! Vambora, velho! Vamborinha! Tava na sobrinha. Forcei muito. Tentei forçar, mas devia ter feito de novo. Ai, safado! Não! Boa! Tô acelerando muito, mano. Tô perdendo o controle na hora do salto. Ai, mentira que eu errei. Ai, aí ferrou. Salvou. Nossa! Ainda bem que eu não pulei. Pula, Ludger! Sai daqui! Nossa, boa bola, boa bola. Hum, devia ter... Ai! Nossa! Só isolei. É safado. Quando eu ia bater nela... Peguei. É sua. Boa! Vamos, time! É isso. Vambora, vambora. Caraca, esse efeito de desenho animado... E o barulhinho? Muito bom. Jogo bonito, velho. Eu odeio que esse jogo é bonito, mano. Eu abro ele, eu quero gastar uma fortuna e colecionar todos os itens. Errei! Tira, Dias! Ai, é duro. Tira, Dias! Não deu, mas era eu. Não consegui, não. Você é louco. Muito difícil. Olha a musiquinha. É o boost do cara, né? Mais o estrelinho. Eu vou, hein? Eu vou nessa, eu vou nessa. Olha aí pro gol. Ih, já parou! O cara tava esperando, safado. Nossa, tirei de você. Perdão. Nossa, Dias! Você precisa tirar, meu Deus! Tomando. Eu fiz o gol pros caras. Caralho, eu sou muito bom! A gente pode perder duas, inclusive, né? Não vou nem pensar nisso, mas a gente pode. Nossa, deu um passo pro meio agora que eu fiz. Eu queria tirar a bola, eu fiz o gol pros caras, mano. Meu Deus. Vou parar de arriscar, mano. Vou jogar o arroz com feijão só aqui. Nossa, os caras cruzaram pra nós agora. Vai que é sua, Luchero! Olha a defesa que esse arrombado fez. Ah, eu errei de novo. Não é possível, mano. Eu tô alcoolizado, velho! Boa bola, boa bola, time! Boa bola, Luchero! Eu tô afundando, velho! Consegui chegar antes dele, finalmente, mano. É do Dias, é assim. Eu vou na colinha, eu vou na colinha. Boa. Hum! Boa bola. Vamos, Dias! Eu achei que ia fora do gol, mano. Eu tava parado lá atrás, mano. Não ia conseguir pegar o rebote. Nossa, ele fez a boníssima, ó. Olha! Nossa, esse tapa de lado eu não consigo dar nem ferrando, velho. Eu sempre erro a bola. E essa ele fez na categoria. Vai chegar. Hum, chegou. Eu desisti no meio. Fudeu. Fudeu mesmo. Nossa, ele fudeu, hein. 4x3, 40 segundos. Vamos embora. Meu Deus. Caralho, vai ser com emoção, Luchero. Meu amigo. Nossa, fui chutado mais do que a bola. Ah, tem goleiro, velho. Eles estão com um goleirinho lá, assim. A gente deveria ter feito isso também, mano. Ah, essa bola aqui fudeu. Tem um cara bom neles, pelo jeito, ali. Boa, Lud. Só isolar. Não, não vai ter um cara que vai... É isso aí. Vamos embora. Oi, amor. Obrigado. O mozinho chegou na hora boa. Com vitória, velho. Vamos, time. Você é louco, velho. Nervoso. O Gero. Goide, 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 goide. Uma vitória, velho. Vamos embora. Acho que vale a pena comprar o Fórmula 1 agora. É, se você tiver a grana, mano. E você for jogar bastante. Eu acho que vai... Tá muito caro. Mas é foda, né? Você ver todo mundo jogando e você chupando o dedo. É. É topo, Atif. Você morrendo de vontade de jogar o bagulho com o dinheiro e não comprar, é foda. Ele entra no EA Play lá ou... No EA Play, não. Acho que só os jogos que são originais da EA que entra. Saquei. Moleque, mas eu fiz. Toquei pra mim mesmo. Toquei pra mim mesmo. Eu tava indo na bola, você chegou voando. Caralho, que golaço, mano. É nóis. Let's go. Let's go. Esse barulho é muito bom. É bom, né? Nossa. Nossa, essa bola tá linda. Ai. Boa. Eu tava quase chegando, meus caras não... Eu fiquei parado, porque o medo de ir na bola é atrapalhar você, tá ligado? Olha, eu tava esperando o momento certo ali. Eu fiquei parado também. Os caras... Os caras muito enrolados. Olha que golaço o cara meteu, mano. Caralho. O cara meteu um baita... É tu, é tu. O cara meteu um baita golaço pra nós, mano. Tô na sobra. Sua. Ai, que eu tava na... Cruzei. Ai. É fantástico. Nossa. Me debrou. Boa, Lundjer. Boa, nada. Eu tô botando na cara do gol aqui, ó. Boa, Lundjer. Eu só quero afastar daqui, velho. Panta por aqui. Olha os caras, mano. Os caras tão muito enrolados entre eles, velho. Errei. No. Errei também. E agora fodeu. Nossa. Os caras me entregaram muito no teu turbo. Agora vai cruzar, hein, eu acho. Meu medo de avançar aqui é tomar um contra-ataque, mano. Tipo assim. Boa, Fantástico. Ah, o maluco me debrou, mano. Não, Fantástico. Não, Fantástico. Eu tava indo nela, ele chegou, eu abortei, mano. Agora vai. Mais um gol! Não! Segurei. Vambora, velho. Mais um contra. Let's go. Fantástico, vamos combinar assim. Fica no ataque, Fantástico. Porque aí eu sei onde você vai tá. Vai tabelar com o patife lá. Porque eu vou pro ataque, ele vai junto. Eu vou pra defesa, ele vem junto. E aí é fantástico. Não consigo. E aí é fantástico. É nóis. Só deixar. Errei. Errou? Errei. Vou devolver. Ah, ia dar. Ah, não deu. Errei duas vezes. Não, o Fantástico tá contigo aí, eu tô aqui atrás. É fantástico. Vamos lá. Para. Para, porra. Nossa. Tá parado. Gudeiro no gol. Nossa senhora. Como que eu defendi essa bola, eu não sei, tá? Ai, me explodiu, me explodiu. Tá sem goleiro, hein? Tá. Ui, linda, Patife. Isoladíssimo. Boa. Foi mal. Não, boa bola, porra. Ah, tem me ferrando. Eu vou cruzar, eu vou cruzar. Fantástico tá aí. Mais um cruzamentinho. Ah, não chegou a cruzar, não. 40 segundos, eu tô indo pro ataque. O goleiro virou goleiro linha. Boa. Ai. Eu tentei chutar o cara pra ele não te bloquear, mano. Mas não deu. Ele vai meter o gocão. Ó, os caras, os caras. Os caras desesperaram, velho. Coitados, mano. Que dó. Fiquei com dó, fiquei com dó. Fiquei com dó. É muito bom jogar com gente ruim, mano. Muito bom ganhar, né, velho? Pô, eu tô cansado de apoiar nesse jogo, mano. É muito bom encontrar uns caras pior que você, velho. Boa. Vamo. Foda-se, acabou. Que isso, velho? Duas vitórias, Ludgero. Tamo, tamo... Nunca duvidei, hein? Botei pra lua. Adeus. Pera, Lud. Aí, aí, chat. Fala deles. Fala deles. Reperto que esse jogo é gostoso, né, mano? Don't let this, don't let this, don't let this go to life. Don't let this, don't let this, don't let this go to life. Don't let this, don't let this, don't let this go to life.